As notícias do nosso audiovisual e cinema brasileiros entram no ar agora. E o assunto de hoje aqui no programa é a maratona que o Canal Brasil preparou em homenagem ao ator Luiz Carlos Vasconcelos. Neste domingo, logo depois do Cinejornal, você vai poder assistir a seis filmes com o Luiz no elenco. E a repórter Maria Clara Serra conversou com ele aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindos todos e todas. Bem-vindo você ao nosso programa. Uma honra. Primeiro, eu falo em nome de todo o Canal Brasil. O Canal Brasil te homenageia com uma maratona no mês de novembro e por isso eu queria falar de alguns títulos que foram muito especiais, eu acho, na sua carreira. Eu é que quero agradecer. Essa ideia, quando eu fiquei sabendo da retrospectiva, sei lá como chama, mas fiquei muito feliz. Estou muito feliz em estar aqui agora também. A gente também está muito feliz. O Baile Perfumado, você fala muito sobre esse filme, mas eu lembro também de você contando que não foi uma ideia como você vinha do teatro, do circo, que você aceitou assim de cara, né? Não foi fácil para você aceitar logo um papel de lampião. Queria que você falasse um pouquinho desse momento em que você se sentia um pouco o peixe fora d'água ainda no cinema, um pouco estranho no ninho. É que eu sou um medroso. Eu queria dizer que eu sou um frouxo. Uma coisa dessa, você é do teatro, porque você é chamado para fazer o seu primeiro longa, sendo de cara o lampião, já feito por atores geniais. Eu digo, nossa, fiquei em pânico. Fiquei totalmente em pânico. Eu me lembro que eu fui procurar Everaldo Pontes, meu amigo, lá do Piolinha, ator. Everaldo, está acontecendo isso? Ah, Luiz, a gente não pode ser bom em tudo. Você e cara aí. Lampião, cão do afinga. Tu vai ver só que eu não vou acabar com a tua raça até o fim do mundo. Boba serena. Tu vai ver só o que acontece, moleza. Mas terminou que foi uma experiência linda. Mas toda, vivia com torcicolo, somatizava todo o meu medo. Foi uma experiência dolorosa, mas ao mesmo tempo fascinante. E depois, quando você viu que deu certo, que funcionou, você já tinha também ideia naquele momento de que, a partir dali, o cinema brasileiro tomaria o rumo que tomaria, que o filme faria o sucesso que fez? Acho que ninguém tinha ideia. Eu tinha muito medo do resultado, como tinha umas coisas engraçadas, o lampião contando de quantas vezes foi ferido, um tiro aqui, outro tiro acolá. E é uma cena meio engraçada. Meu Deus, ali baixou o meu palhaço, o Chuchu. Sabe, com medo que eu estivesse fazendo... Todo mundo disse, ah, ele está fazendo o palhaço dele. Ou seja, foi só sofrimento. A gente não podia nunca imaginar que o filme seria tão recebido, tão bem recebido, que marcaria o início dessa retomada, junto com outros filmes, mas é bem marcante esse ressurgimento do cinema, ainda mais em Pernambuco. Então, isso foi muito significativo. E logo depois também veio o primeiro dia, e já uma experiência com o Walter e com a Daniela Thomas. E eu queria que a gente falasse desse filme, queria que a gente relembrasse um pouco da sua experiência com a Fernanda Torres também, porque a gente vem falando muito da Fernanda agora, principalmente com a Ainda Estou aqui, sendo o nosso candidato aí para uma vaga no Oscar. Então, queria que você falasse também desse filme, se nesse momento já mudou alguma coisa para você em relação a fazer cinema, como você se posicionava diante dessa experiência. Já é um segundo passo, mas eu me lembro muito de como a Nanda me ajudou. Na interpretação mesmo, em buscar o menos, sabe, não estamos no teatro. Me lembro demais, a gente passando cenas, e ela me ajudando, dando dicas. Sabe o que eu quero fazer? Quero me batizar nesse mar aí. Você falou isso agora, de buscar o menos no cinema. Quando é que você percebeu que a sua experiência no circo, a sua experiência no teatro, a sua experiência sendo formada em letras, te ajudava nesse momento de fazer cinema? E quando é que você percebeu que isso também te atrapalhava, que você ia ter que perder algumas coisas para fazer diferente? Descobri que era uma outra linguagem, diferente do teatro, e que eu tinha que desbravar esse novo universo, esse novo território. Mas é isso, quer dizer, eu acho que tudo que eu vivi me constitui, quer dizer, não tem como fugir disso. Eu vou até mais longe, eu acho que a minha experiência na infância, em assistir o circo, com seis, sete anos, não sei exatamente ali, mas nessa faixa de idade, e no circo, indo escondido para o circo, levando o banquinho, possivelmente eu segui o palhaço de perna de pau à tarde, divulgando o circo, e os meninos que seguiram, ele deu um xizinho com carvão preto, já apresenta isso de noite, e traga um banquinho para não ocupar o lugar do pagante, e que vocês entram de graça. E me lembro de eu tomando banho, e me livrando, livrando a mão para que a água, minha mãe me dando banho, para que eu não tirasse a marca do meu ingresso. E ela não podia saber, porque não deixaria eu ir para o circo. Ou seja, mas eu voltei tão longe para dizer que veio o circo, o melodrama, com em seu teatro o palhaço e o ator, numa tacada só, foi determinante para mim. Eu costumo ter dito nesses últimos dias que eu nunca deixei de fazer melodrama. Só para dizer que aquilo que... A vivência da infância é tão decisiva que, como eu conheci o melodrama, com toda a suspensão dramática, o segredo, a virada, toda a peça que eu dirijo, esses elementos estão comigo. Eu não vou abrir mão disso, de fazer o espectador correr para a ponta da cadeira fascinado e atraído pelo que... Isso vai dar em quê? Isso eu aprendi no melodrama. Então, o melodrama me fundou, constitui quem eu sou hoje. Então, andar por outros territórios, outras linguagens, faz parte do desafio da vida. Vamos que vamos. Vamos aprender a fazer também aí. Mas sempre na busca por esse primeiro fascínio, por essa coisa da infância. A gente está sempre voltando para isso. Já estou constituído. Isso me fez. E vou com isso até o fim. Acho que vai ser assim. Eu estava explicando para o moço, ele de fora está sem pose, está explicando que já tem muita gente. Então está certo. O senhor me desculpe. A senhora também. Mas está explicando errado. A casa é minha. A mulher também. E o moço fica. Osia Linhares. Ciro Antunes. Outro filme muito importante da sua carreira, que é o El Toelis. E aí também Regina Cazellima, Duarte, Estênio Garcia. O que fica desse filme também? O que esse filme te ensinou de alguma forma? E você, olhando a sua trajetória no cinema, para quem no início não queria e morria de medo, você fez um monte de coisa boa para caramba. E esse elenco, eu com o Estênio, com o Lima, com a Regina, eu disse que estou aqui mesmo. Espera aí, como é isso? Foi uma experiência linda. Eles foram parceiraços. Minhas memórias do El Toelis são sempre as melhores possíveis. Acho que foi uma experiência linda. A parceria com Regina, que desafio tremendo. E ao mesmo tempo fascinante estar naquele lugar, meio do galã, do outro. Eu, tu, eu sou o tu, no caso. Então, muito obrigado a vocês todos, seus dias. Mas, anda que o moço vai. Achou um pôs melhor, é? Achou? Ou alguém aqui lhe tratou mal? Se alguém lhe tratou mal, o senhor me liga. Não, não é nada disso não, seus dias. Eu é que não quero incomodar mais. Então, o rapaz vai ficar aqui mesmo, até achar uma coisa melhor. E se não aceitar, eu tomo isso como ofensa. E nesse processo de fazer cinema, fazer filme, você se deu conta, por exemplo, que Carandiru, no ano passado, fez 20 anos? Eu li em algum lugar agora, recentemente. Mas não tinha... Foi restaurado, eu acho, né? Sim. Eu li isso também. Eu acho até na comemoração dos 20 anos. Também outro filme importantíssimo. Talvez o filme onde o mais tenha sido visto. É o filme 4 milhões, eu acho, viram no cinema, depois passa na TV, vira série de TV. Então, era muito comum estar em aeroporto. Ou o doutor Drauzio. E eles diziam, geralmente, o nome do doutor Drauzio diziam errado. Ou o médico, o médico do Carandiru. E como eu ouvi isso no pós Carandiru? Era muito comum as pessoas estarem me reconhecendo como doutor. Eu já li você dizendo algumas vezes que esse foi o filme mais importante da sua vida. Você dizia isso ou diz isso por conta da quantidade de espectadores, desse reconhecimento? Ou não? Por conta da preparação com Drauzio ou daquela experiência mesmo? Porque foi uma experiência profunda. Acho que é um somatório dessas duas coisas. A experiência de acompanhar o doutor Drauzio quando ele ia clinicar no Carandiru foi uma das experiências humanas mais importantes que eu vivi. Perceber aquela relação que um médico estabelecia com aqueles pacientes internos do Carandiru. Ele tocava. Eu percebi quem é que toca nessas criaturas? O homem que tem a permissão de tocar para ver um furunculo no braço eu do lado dele ali ele meio que me apresentava apenas como um estagiário alguém não entrava em detalhes sobre aquela minha presença várias vezes eu dei um pulo para trás quando ele levantava a camisa de um interno daquele e tinha um furunculo uma coisa horrível que eu não estou acostumado a ver e eu reagia com um pequeno som para trás e que ele dava uma olhada ou seja meio que entregando que aquele território ali era totalmente ir aquele homem a tocar a palpar a pegar a ouvir e além tanto é que vai surgir um filme ouvindo histórias emprestando o seu ouvido àquelas pessoas trancafiadas impedidas de relacionamentos então e meio invisíveis também ele tirava essa invisibilidade é como se ele tornasse as pessoas visíveis isso é bastante coisa e ele é muito especial ter esse ouvido coletar essas histórias e poder nos oferecer compartilhá-las através de livro então foi uma experiência muito, muito rica humanamente riquíssima parceiros quantos? uns dois mil um filme mais recente o filho de boi do Haroldo Borges e aí primeiro longa de um diretor e você trabalhou com diretores sempre muito experientes você acha que um primeiro longa de um diretor que eu acho que é sempre um projeto que a pessoa quer colocar muito de se faz diferença isso uma primeira direção traz um frescor ou não? pode ser eu não sei se posso afirmar se sim se não mas no caso do Haroldo era alguém muito empenhado um roteiro interessantíssimo era um grupo de pessoas de baianos muito aguerridos e foi uma experiência linda o João o menino que faz o meu filho que é o filho de boi o boi seria esse pai boi por causa dos chifres foi corneado e daí os meninos bancavam e aí filho de boi ou seja filho de corno e o João que era um menino catado selecionado entre milhares em escolas públicas uma relação muito muito linda muito verdadeira que a gente pode viver levar o sertão da Bahia para a tela e é então um filme de relação de pai e filho e tem a questão do circo também também não tem o circo aparece ele quer fugir com o circo eu sou um pai cruel ou seja tem momentos que ele abre um pouco mais o coração para o João para o filho mas ele é muito oprimido e quando chega o circo na cidade e a oportunidade dele ser palhaço tem todo esse outro lado que roça muito com minha própria história foi muito bom fazer o filho de boi eu já não lhe disse que eu não quero você brincando com essas coisas de circo já disse eu não disse tem isso aqui ei a gente tem também na nossa programação o curta acalanto e aí um trabalho com Leia Garcia é um filme lindíssimo quem não viu vejam curta curtíssimo mas uma relação da Leia com esse escrivão de cartório que ela pede para ele ler as cartas do filho que foi e nunca voltou e ela manda a única carta que chegou ela pede para reler para reler para reler e eu não vou dar spoiler porque ele faz outra coisa com essas cartas é um filme sensível sensível lindo Dona Leia mil saudações é maravilhosa outro dia eu estava também fazendo uma entrevista sobre ela e realmente ela deixou um legado incrível e eu queria saber também a sua relação com esse formato de curta-metragem porque tem muita gente que vê o curta como um degrau para o longa muita gente que vê o curta como esse espaço de experimentação e eu acho que você gosta bastante de se experimentar e eu acho que o curta traz esse espaço não sei se você concorda como é que você vê isso concordo acho que com todas essas faces pode ser que o diretor pense não deixa de ser na hora que você faça qualquer filme você está se preparando para um segundo passo e se é curta ou seja é menor o formato é melhor ainda da gente experimentar coisas e ao mesmo tempo é uma linguagem em si é uma obra que pode ter seu impacto sua história independente do seu formato que se basta ele é forte em si mesmo como curta independente do que possa estar servindo para outras coisas ele é uma obra em modo audiovisual que tem sua história enquanto filme eu sou isso e me vejam como sou torço para que a senhora encontre logo alguém para dar voz para essa carta que vou escrevendo com muito custo às vezes até me esqueço que minhas mãos estão acostumadas com o chão estou muito curiosa com a série sobre o Belchior com a alucinação eu também então o que você pode contar para a gente disso que foi lindo foi lindo conhecer Belchior não sei se eu posso dizer por dentro mas mais próximo mergulhar na trajetória daquele homem genial eu era fã adorei quem não adora quem não gosta das moças do Belchior mas conhecê-lo eu costumava dizer assim quando eu fui conhecendo conhecendo conhecido meu Deus eu sou um indigente intelectual diante de Belchior sabe a formação dele para ser padre estudar latim filosofia ler os clássicos na língua original toda uma uma formação que está nas letras nas buscas dele não é ano passado morri esse ano não morro mas ou seja meio que brincando mas as letras deles dizem disso de alguém que tem uma visão filosófica do mundo e da vida então mescladas de muitas dores também foi um projeto muito lindo estou muito curioso para ver mas eu estou na última fase ele é feito mais jovem que é quando canta toca no começo ele Abelhinha Fagner aquela turma do Ceará é a fase em que eles cantam eu sou a fase em que eles já dizem já não canto mais aquela da fuga que sai do Brasil que vai ali para o Uruguai que é a fase do sofrimento ou não quer dizer que eu tenho passei a ter uma outra visão do Belkowitz ele estava deprimido não acho nada disso o que você acha? eu acho que ele volta à infância à adolescência à religiosidade dele sabe ao deixar para trás tudo que é material eu prefiro ver assim do que alguém que pirou é muito fácil para a gente numa sociedade como essa achar que alguém que deixou todos os bens materiais para trás pirou e não que se reconectou e não que se reconectou com o sagrado em si não quero não quero ver eu e meu amor pela casa dos amigos por quem queira nos hospedar eu achei lindo acho que é mais isso do que loucura ou desvairio sei lá o que como costumam dizer queria também que a gente falasse rapidamente de Guerreiros do Sol que tem previsão de estreia para 2025 e você faz o Bosco quem é o Bosco? um comerciante eita Bosco Bosco decide enfrentar os cangaceiros e monta uma volante ele tinha dinheiro financia põe arma põe arma e munição na mão de quem quisesse fazer parte da volante pagando essas pessoas para lutar contra o cangaceiro os cangaceiros que são os personagens principais da da série Adão foi moiada com o sangue de um inocente olha aí que estão teus filhos mas agora ela vai ser só para com o sangue dos assassinos porque eu Josué Alecá vou matar até morrer até morrer é um projeto enorme né é um projeto lindo lindo e que já foi todo gravado e que vem aí em 2025 que seja lindo também e quando a gente chegou aqui para gravar já tinha gente falando ah vou dar água óbvio para o palhaço chuchu o palhaço chuchu continua sempre né segue isso segue todo espacinho que você tem estou vindo com ele agora fizemos a festa literária de Paraty duas apresentações no dia 12 dia da criança dia 13 sábado e domingo nas placinhas ali de Paraty foi lindo demais estou com ele acesíssimo dentro de mim e vai comigo até o fim eu não tenho mais dúvida disso é tem esse mito né do ator que faz a vida atua a vida toda a ponto de morrer em cena eu digo eu não vou deixar de fazer chuchu nunca porque não não é como se não competisse a mim isso ele tem sua própria existência a relação dele com as pessoas deu pra ver isso as pessoas se emocionam tanto e ao mesmo tempo riem tanto essa imagem de um velho palhaço que todo mundo pelo menos da minha geração ou de algumas gerações pra trás tem nessa referência de chuchu um palhaço que foi da infância então eu sinto que eu nunca vou deixar de fazer não sei que eu tenha eu posso fazer até sentado pode prender que você vai continuar então eu vou com ele até enquanto eu tiver a existência então pra gente terminar eu sei que você fez 70 anos né esse ano e aí você acabou de dizer o chuchu eu sei que segue comigo nesse ponto assim da sua vida e da sua carreira o que você sabe que você quer continuar o que já não te serve mais assim o que você quer pra frente nesse território da atuação da direção eu vou seguir sempre isso eu quero pra mim porque o que eu o que eu gosto de fazer acho que eu sei fazer contar histórias adoro contar histórias e aí surge o teatro e o cinema então posso contar histórias através desses meios emprestar o meu corpo você vê meu corpo pra personagens e com isso é minha praia disso eu gosto e eu quero estar no que eu quero fazer aquilo que eu gosto eu digo ao meu filho Francisco eu digo tenta viver daquilo que você ama fazer porque fora disso vai ser uma tragédia essa vida vai ser um esforço que a gente faça o que ama fazer se eu conseguir viver daquilo que eu amo fazer tenho mais chance de ser um pouquinho de conhecer em algum momento o que a gente chama de felicidade eu acho um bom plano obrigada viu muito obrigada e parabéns pela maratona parabéns então pro Luiz por essa linda trajetória que ele vem construindo e se prepara aí porque a partir de agora seis filmes que trazem o talento do ator Luiz Carlos Vasconcelos pra você se divertir eu volto amanhã já ansiosa pra esse nosso encontro marcado aqui no canal Brasil um beijo e até lá um beijo um beijo Legenda Adriana Zanotto